Ihuuu! Mas está filmando? Ihuuu! Oh! 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 Ihuuu! 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 Gabriela, olha! Oh! Oh! Mais um! Ihuuu! Ihuuu! Vai! Vai! Assim, Gabriela, olha! Ihuuu! 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 Gabriela, olha! Ihuuu! Oh! Mais uma! Mais uma! Ihuuu! 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 Mais uma, mais uma! Oh! 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 Ihuuu! Ihuuu! Vai, Gabriela, dá uma cambalhota! Dá uma cambalhota! Dá uma cambalhota, vai! Dá só uma! Só uma! Assim, ó! Oh! Oh! Ihuuu! 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 Dá uma cambalhota! Dá uma cambalhota! Dá uma cambalhota!